Você quer saber quais são os concursos para delegado de Polícia Civil previstos para este ano? Mais do que isso, você quer ter acesso à situação atualizada de todos os concursos para delegado nos 26 estados e Distrito Federal? Meu nome é Guilherme Machado, sou servidor público, também sou autor do blog Quero Passar em Concursos e nesse vídeo eu vou revelar pra você onde você vai encontrar essas informações de fonte segura e confiável. E no final do vídeo eu vou deixar uma dica pra você que vai prestar concurso para delegado em mais de um estado e quer economizar. Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá o like pra você, é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas pra gente aqui do canal isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar! Então vamos lá, tô aqui no blog Quero Passar em Concursos na página específica que eu criei para os concursos de delegado de Polícia Civil e agora eu vou te mostrar quais informações você vai encontrar nesta página. Vamos lá! Logo aqui no começo, você tem acesso a uma lista com os concursos para delegado de Polícia Civil previstos para este ano. Nesta lista você terá todos os concursos que estão previstos e a respectiva situação atual. Por exemplo, concurso delegado Alagoas, situação atual, está autorizado. Clicou aqui em Saiba Mais, você tem acesso a notícia da autorização desse concurso. E assim vai para todos os concursos que estão previstos. Está aqui a respectiva situação e na frente a notícia do andamento. Essa lista ela considera os concursos que já estão com prazo de validade vencido ou cujo prazo de validade vencerá no decorrer deste ano. Na sequência, você terá acesso a um levantamento detalhado com a situação de todos os concursos para delegado nos 26 estados e distrito federal. Olha só as informações que você vai encontrar nesse levantamento. Exemplo, concurso delegado Polícia Civil de Alagoas. Qual foi a data de publicação do último edital? Está aqui. Quer baixar o último edital? Só clicar nesse link aqui que você já faz direto download do PDF do último edital do último concurso. Qual foi a última organizadora? No caso aqui foi o CESP. Clicou aqui, você já vai direto lá para a página do concurso. Qual foi a data de homologação? Qual é o prazo de validade? Qual é a data de vencimento? E por fim, qual é a situação atual? No caso aqui, está previsto para 2019 e já foi autorizado. E assim vai para todos os concursos dos 26 estados e distrito federal. Levantamento muito detalhado para você se informar rapidamente. Então, você não precisa mais perder tempo procurando informações sobre concurso para delegado em vários sites por aí. Não. Tudo o que você precisa saber está aqui nessa página. E o mais importante, essa página é atualizada sempre. Saiu com uma novidade, eu curvo para postar essa página para manter você bem informado e atualizado. Não perde mais tempo procurando informações por aí. Pode entrar que vai estar tudo aqui. Beleza? Se você quiser ter acesso agora, imediato, acesso direto a essa página aqui, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição. E aí você vai poder conferir quais são os concursos para delegado previstos para este ano e também a situação atualizada dos concursos para delegado nos 26 estados e em distrito federal. Confere o link aqui embaixo do vídeo na descrição. Agora não sai daí que ainda tem aquela dica final em que eu vou te mostrar como é que você pode, você que vai prestar mais de um concurso para delegado, como é que você pode fazer para economizar muito dinheiro. Então fica aí comigo que vai ser bem rapidinho. Então vamos lá, vamos para a dica final. Olha só, você que presta concurso para delegado, certamente viaja para poder fazer prova em outros estados. Porque aí você aumenta as suas chances de ser aprovado. Porque ao invés de prestar apenas um concurso aí do seu estado, não, você tem a oportunidade de prestar até 27 concursos diferentes. Mas aí surge um problema. Como conseguir materiais e cursos específicos e atualizados para ter 27 concursos diferentes sem ter que gastar uma fortuna com isso? Tem como resolver esse problema? Calma, tem sim. E eu vou te mostrar agora qual é a solução. Você já ouviu falar em assinatura ilimitada de cursos online para concursos? Funciona assim. É como se fosse uma Netflix dos concursos públicos. Você paga o valor fixo mensal. E aí você tem acesso ilimitado a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do curso e também aos novos cursos que vieram a ser lançados durante o prazo de validade da sua assinatura. Mas Guilherme, qual que é a vantagem disso? É simples. Você não vai mais ter que colocar a mão no bolso sempre que sair um edital para delegado. Não. Se você fizer uma assinatura, sair um edital para delegado, você já tem acesso garantido ao curso. E aí você vai economizar muito dinheiro. Porque sairia muito mais caro se você fosse comprar cada curso separadamente. E a boa notícia é que o GRAM Cursos Online, que é um dos melhores cursos online para concursos da atualidade, já lançou uma assinatura ilimitada que inclui os cursos online para delegados de polícia civil. Se você quiser conhecer essa assinatura agora mesmo e garantir a sua assinatura ilimitada dos cursos online para delegados de polícia civil, é só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Não esquece. Clica no joinha, dá um like. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.